Prazer imenso Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela, se nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o L.C. Você disse que Deus Que dentro dessa casa eu existo Que em nome nós dois casou comigo Por isso eu te peço a explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas os incomodarem que se mude Vou se ir pro céu, pro lado, pro outro E quando vai, vai, descida Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Que que é isso? Decida Decida Ou fale de uma vez Com esse delírio Talvez Você precisa usar colírio Pra ir te dar o quanto A idade amou Natal Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas nos incomoda Mas nos incomoda É que se mude Você quem vai tomar A maior cereja do Brasil César Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E fale de uma vez Com esse delírio Talvez Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto A idade amou Como vocês nadaram Quem gostou da Mavaia? Quem lembra dessa mãozinha pra cima? Pro lado, pro outro Tá lindo Natal Vamos! Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na paz Que nós começamos Que nós começamos Agora se dez vezes mais for por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mais do que ele tá Como antigamente Como antigamente E anotou Que em mim Lua, faz a pisadinha do raio Vai, vai, vai Vai! Na metaleira do negão Vai! Como é que é? Mas se alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Porque eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Quantas vezes que fui contar tudo e desistir Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontra quando me perder Alguém que mente um elo de sonho que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir É fácil, mas não esqueço que eu toque a vida em frente Nós nos compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós nos compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Tchau! Caprizadinha do rádio Alvivo em Natal Veja ali no meu peatro e ao joelho Estourou! A vontade Quem lembra dessa? Eu vou alterar alguns distros o meu RG O SIC da caixa postal e trocar de AP Mudar de rua, casa manda Eu no meu automando, eu com vidro fumê O novo número telefônico, correio eletrônico Fazendo com que eu fique de uma vez Por todas, livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, o brinco é encontrado Jogar o embora, eu não durmo de festa, de turma, de brinco e de prato Eu peço fazer uma plástica e usar a fantástica lente de contato Agora sou outro raiz com o mesmo retrato Eu mudei a marca do perfume do desodorão Mudado mais a minha pele com mesmo hidratão Mudei o gosto musical e o último jornal que eu era assinando Acendo o cartão de crédito, ter se feito inédito já foi o bastante Só reza do meu coração fazer um transplante Só reza do meu coração fazer um transplante A galera do legal É pra beber É na pegada É na pegada Bora, Zé! Bora, Zé! Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Ao vivo O solinho mais sofrido e apaixonado de todos os tempos Esse é Lua Estilizado Eu queria ver o Zé puxando essa aí Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono imaginado Nem do meu coração Desse portou Com o tamanho do estrago Só me ferrou Virou união estável Pra me mandar Uma dimensão Pro lado Me deixou da pinda Iba Só bebendo Briga Ouvindo os rodão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Que é a galera devagar Que é a galera devagar Vai lá Vai lá Vai lá Sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono imaginado Nem do meu coração Coração Nem se portou Com o tamanho do estrago Só esperou Só esperou Virou união estável Pra me mandar Pra me mandar Uma dimensão Seu juiz é que ainda ama essa bandida Na pinda Na pinda Iba Só bebendo Piga E não alisa o coração A sentença mais sofrida Só o teatro e a joelho Só Você Vai Me deixou na pinda Iba Seu juiz Que coisa linda Me deixou na pinda Iba Só bebendo Piga Ouvi nos rodão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama Essa bandida Ao vivo é da paz Ao vivo é da paz Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Solta a manhã Meu grande amor Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Solidão Dessa triste Solidão Eu não pude imaginar Ela pega E você Que você pudesse me deixar Foram sonhos Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu colo E apertava o teu corpo Sem cansado Sem cansado Sem cansado Eu ganho Eu ganho em teu colo Eu ganho em teu colo Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Dessa solidão Dessa solidão Ao vivo Ao vivo A vontade Quem tá gostando da unidão Pra nós aí Ão Ã – A vontade, Natal A vontade, Natal Chama Ê Ê Ê – Ultra promoções Lê na lê, lá na lê Quem gostou dá um grito Essa aqui ficou eternizada em nossas lives Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar E o sino cego e infeliz, Natal que vai cantar Pra conversar, eu quero só você Só me esqueci seu nome, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corria atrás tardes demais, perdia a condição De conversar, te convencer Confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no meu caminho Encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Sigo sempre sem destino pra te encontrar Pra conversar, pra conversar Pra conversar, te convencer Te convencer Pra conversar, pra conversar, te convencer A vontade, meu bem A vontade, meu bem Show Ao vivo Chama Vou pegar mais pesado agora, vai Meu amigo Zezo Só você Alô, Ninho Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Tentando com minhas meias Três quartos Entrando o barço Pelos cantos Você não ouvir Não há Quem sabe o príncipe virá um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Por quê? Pois sou criança Eu sou poeta e não aprendi a amar Pois é, vida Eu sou poeta e não aprendi a amar Viverá não viver a realidade Eu é que eu tenho uma tarde inteira A madrugada toda com você, Zé Eu ando na rua Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro E tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandreja Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Ligo na guitarra Eu ando na rua Eu troco cheque Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandreja Por quê? Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Amar, amar, amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou a garotinha A vontade Natal Aí Vai ficar mais lindo ainda Se a galera de Natal levantar a mãozinha assim Porque é DVD Tá lindo Galera lá de cima Aquele beijo Vocês aí Tá lindo Geral Beijo Guardei Eu sou poeta e não aprendi a amar Isso aqui é a vontade Vai na pisadinha do raiz Do avatade Pegando a penha Um abraço Beijo Beijo Meu coração Guardei Você Sonhei Com essa paixão Por isso Me entreguei E jamais Aconte Porque eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçado pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero a pena bem baixinho Que nada vai dizer Você Só pra você O que aconteceu Pra mim já era o Só pra você saber Olha que eu gosto de você O que aconteceu Na escola Pra mim já era o Bastante Olha que é pra você saber O quanto Eu gosto de você Te amo O que aconteceu Na escola Pra mim já era o Bastante Mas é pra você saber O quanto Eu gosto de você Te amo O que aconteceu Na escola Pra mim já era o Bastante Faz o coração sim Geral Falação Beijo Meu coração Guardei Só pra Você Obrigado Natal Vai meu Zezo Você O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança E ela me atenda pra acabar o meu sofrer E só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Tô de via vai e vem e esquecer ele eu não consigo Meu orgulho é melhor que o dela Já virou rotina eu ligar Bora meu aí Quando eu liguei ela não batei Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando o mensagem ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber Luan estilizado Desreza a batéria A vontade Pachuca, menino A vontade Essa família é muito linda O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já estão no meu ar E eu aqui com tanta esperança Que ela me atenda pra acabar o meu sofrer E só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém O dia vai e vem e esquecer ele eu não consigo Meu orgulho é melhor que o dela E é menor Já virou rotina eu ligar Quando eu liguei ela não batei Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber E quando eu liguei ela não atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu liguei ela não atende Quando eu liguei ela não atende Eu me acabo Eu me acabo de beber É a vontade, 200 É a vontade, é a vontade Deixa eu lá Chama, 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 chama O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora Quem vai ligar comigo até de manhã Da Urita Ai